Em comemoração aos 90 anos da Santa Casa de Misericórdia de Marília acontece aqui no dia 16, terça-feira, na Casa do Médico uma palestra com o Dr. Linus Pauling A palestra é Ciência da Melhoria Pequenos Testes para Resultados de Excelência É isso aí, eu queria agradecer o convite de estar participando dessa grande festividade uma grande celebração, porque 90 anos é uma história e essa história tem tudo a ver com a Ciência da Melhoria porque Ciência da Melhoria nada mais é do que você fazer pequenos testes e ir incrementando esses testes para ter melhores resultados e certamente a Santa Casa de Misericórdia aqui de Marília já vem, sabendo ou não sabendo, já vem aplicando esses pequenos testes há bastante tempo e hoje a gente só vai trazer talvez uma luz no sentido da metodologia, como é que funciona e deixar um pouco mais claro como a gente pode aproveitar essa metodologia para o dia a dia na segurança do paciente e trabalhar principalmente com que a gente consiga trazer resultados mais rápidos para sentir não apenas resultados econômico-financeiros mas justamente na boa saúde e assistência dos nossos pacientes Basicamente, melhorar a relação do agente de saúde com o paciente Sim, a ideia é fazer uma integração dessa metodologia principalmente com os profissionais da área de saúde para que eles sejam facilitadores do que eles dispõem de tecnologia ou mesmo de conhecimento mas traduzindo sempre de uma forma muito simples para que as pessoas entendam o que fazer no seu dia a dia por isso que a Ciência da Melhoria, na verdade ela não tem um pertencimento só a médicos, só a enfermagem mas ela pertence a todo o escopo de profissionais da área de saúde e aqueles inclusive que não são diretamente da área de saúde mas que estão envolvidos nos processos que certamente Santa Casa tem esses mesmos profissionais Outra coisa, o Dr. Linus é especialista em melhoria pelo IHI Institute for Healthcare Improvement Ele é gerente da maternidade e pediatria do Hospital Albert Einstein de São Paulo E o IHI é basicamente essa relação? Sim, essa relação começou nos Estados Unidos onde ela se inicia através de um pediatra nos Estados Unidos que é o Dom Barrick e ele traz para a visão do mundo a questão de você ficar muito atento às particularidades e tornando essas particularidades coisas simples a serem desenvolvidas e justamente para nós, hoje, no nosso dia a dia nós tivemos a oportunidade de trazer para o Brasil essa metodologia há quatro anos atrás quando Einstein teve a oportunidade de implantar no Brasil o projeto do parto adequado e foi aí que começamos a difundir essa metodologia do IHI além do projeto do parto adequado a Santa Casa aqui de Marília está participando hoje utilizando essa metodologia do projeto ProA de SUS para controle de infecções e vem apresentando excelentes resultados Eu tentei ver alguma coisa sobre isso no dia de hoje quando passaram a pauta que seria a sua palestra hoje Tem também a participação do paciente da sua própria segurança que anda muito deficiente, né? É isso também? É, a voz do paciente ela se torna ativa permitindo que os profissionais não só ouçam esse paciente mas passem a trazê-lo para também participar ativamente dos processos, inclusive contribuindo Uma das fortalezas dessa metodologia do IHI é justamente você criar círculos, rodas, conversas o que quer que seja de metodologia mas que permita com que os pacientes ou individualmente ou através de conselhos eles acabem devolvendo para a sociedade e também para as instituições da área de saúde aquilo que eles tiveram como experiências como pacientes ou seus entes queridos tiveram como experiência ou mesmo não tendo essas experiências o que eles vislumbram pelo menos do que seria melhor a experiência do paciente dentro dessas instituições A base é a segurança do paciente A base é sempre a segurança do paciente a experiência do paciente da melhor e da linguagem mais simples possível para que todos possam atingi-la o mais rápido possível Alguma coisa a mais, doutor, que eu queria acrescentar daquilo que você vai fazer nessa palestra desta noite? É, eu acho que a grande surpresa para essa palestra é que eu acabo utilizando um pouco da metodologia do IHI e essa metodologia eu vou aplicar hoje na palestra para que todos entendam ela de uma forma muito prática não é uma aula teórica vocês vão perceber que é uma aula muito prática na verdade eu vou dar um desafio e até o final dessa palestra todos terão que ter cumprido essa meta e em 30, 40 minutos vão perceber que um resultado grande pode se conseguir fazendo pequenos testes é o que a gente vai desenvolver hoje Eu agora falo com a doutora Ismênia Torres que é a diretora técnica da Santa Casa estamos comemorando 90 anos da Santa Casa de Misericórdia de Marília como Marília também comemorou no dia 4 de abril seus 90 anos doutor, uma série de comemorações estão marcando esse evento espetacular para a nossa cidade e para toda a região inclusive nesta noite uma palestra do doutor Linus Pauling falando sobre coisas interessantes sobre a ciência da melhoria pequenos testes para resultados de excelência e aí vamos ter uma série de outros acontecimentos Sim, boa noite eu acho que assim essa é uma condição de início de atividades que se iniciaram no início do mês nós temos aí uma série de eventos programadas com um presente da Santa Casa a comunidade, a população de Marília e região junto a isso nós temos umas campanhas voltadas para a sociedade que envolve no próximo dia 22 e 27 a doação de sangue no Hemocentro nós estaremos lá inclusive distribuindo brindes e mimos em nome da Santa Casa nós teremos um evento no dia 26 com o doutor Júlio Dornelis dentro desse ciclo de palestras ainda vinculado à gestão um expertise na administração hospitalar do complexo de Porto Alegre uma pessoa que tem um destaque importante dentro das filantrópicas e dentro das instituições privadas sem fins lucrativos ainda neste segmento no dia 22 no período da manhã nós teremos um evento que é o Abraço à Santa Casa neste evento estarão presentes as escolas da região o tiro de guerra o corpo de bombeiros e a nossa comunidade muitos dos nossos funcionários aqueles que não estão em plantão evidente e com isso a gente encerra neste dia que seria essa semana com um bolo gigante no nosso pátio onde estão todos convidados a comemorar e uma foto na escadaria com certeza essa nós já fizemos essa foto nos 85 anos e nós pretendemos reproduzi-la com certeza com todos aqueles que estavam naquela ocasião e o presente da Santa Casa em relação ao que vem pela frente porque não para aí nós teremos no dia 30 às 18 horas a inauguração do nosso a revitalização do centro cirúrgico a abertura da unidade de quimioterapia adulto ela vai ser reinaugurada porque nós fizemos toda uma reestruturação física e remodelagem da área estaremos anunciando o hospital oncológico neste evento ainda em continuidade nós temos até o final no dia 6 a nossa nós teremos a entrega oficial do prédio do complexo ambulatorial que são aquelas dependências que estávamos reformando estamos o educandário exato onde situava-se o educandário então nós temos aí pela frente muitos eventos esperamos que a população acolhe e receba isso com o mesmo carinho que todos esses profissionais que nos rodeiam diariamente e trabalharam para que todo esse evento pudesse ter o sucesso que tem e o retorno que a gente tem tem tido prestando serviços de qualidade na saúde esse é o slogan esse é a nossa é a nossa missão né a nossa missão é promover e oferecer com qualidade aquilo que numa hora muito triste às vezes as pessoas nos procuram nesses momentos muito mais difíceis né e a gente tem buscado isso que é o processo a melhoria dos nossos processos as capacitações em qualidade e segurança do paciente e nós agradecemos imensamente a todos os nossos colaboradores mais uma vez pelo excelente trabalho que compõe esse time esse staff de mais de mil profissionais dentro da instituição que a gente costuma dizer eu acho que é o maior hotel da cidade né não existe nada que se compare aí na nossa região em função de todo o movimento né de serviços que a gente tem pra poder dar um suporte aquilo que é atividade médica profissional e enfim de múltiplas outras especialidades né muito obrigado doutora e a TV Marília o canal 4 vai estar presente em todos esses acontecimentos levando para a comunidade de Marília e de toda a região já que o canal 4 tem as suas imagens de Herculândia Quintana Pompeia Oriente Veracruz Marília Garça Ocauçu é a nossa região porque nós somos referência para 62 municípios é uma base populacional de 2 milhões e 300 mil habitantes então essa rede é uma rede de assistência à saúde a uma população significativa então assim Marília é sede de um grande de um grande complexo né que a gente nesses 90 anos a gente oferece à comunidade porque essa na casa de verdade é de todos nós é uma pequena mas o pessoal e Obrigado.